Muito bem, rapaziada, vamos para o próximo áudio que vai formar futuramente um vídeo no canal, certo? E que vocês vão ter aqui acesso em primeira mão, que é o seguinte. O tema de hoje é liberalismo, ou melhor, liberalismos. E por que a igreja condena o liberalismo? Bom, como eu já citei algumas vezes no canal, liberalismo é sinônimo de iluminismo, tá? Liberalismo não é sinônimo de livre-mercado, liberalismo não é sinônimo de capitalismo, liberalismo é sinônimo de iluminismo. E qual que é a premissa básica do liberalismo, da qual o radical liberal já nos dá alguma noção? A premissa central do liberalismo, que vai pautar todas as doutrinas, tanto em questões políticas, econômicas, etc. É que o ser humano, ele tem um direito, uma espécie de direito à liberdade, que deriva da sua capacidade, da sua faculdade, do uso da razão. Eu acho que eu já cheguei a falar algumas vezes sobre isso. E aí alguns vão dizer que existe uma unidade entre o que é chamado de liberalismo inglês e liberalismo francês, porque eles partem da mesma premissa e um bebe do outro. De certa forma, o liberalismo francês bebe do liberalismo inglês. Essa é a ideia, né? Só que, eu vou defender aqui, que essas visões são diametralmente opostas, porque a semântica implícita nos termos que definem o liberalismo, a premissa central, elas são diametralmente opostas. Enfim, tem alguns corolários do liberalismo, como o sistema democrático, a participação direta no povo, nas decisões políticas e por aí vai. Eu não vou entrar muito nesse mérito, até porque é um assunto que eu já não estudo faz um certo tempo, então eu não vou... Talvez ocorram erros grosseiros falando sobre isso, né? Ou simplesmente falta de conteúdo e eu não vou saber desenvolver. Mas vamos focar nessa premissa central do que é o liberalismo, né? Então, o liberalismo, ele vai se pautar principalmente nessas ideias iluministas e ele vai entender a liberdade de um lado chamado de falso individualismo e de um lado chamado de verdadeiro individualismo, porque tanto do lado inglês quanto do lado francês tinham pensadores que não estavam nesse consenso, né? Por exemplo, o Frédéric Bastiat era um autor francês que ele era completamente contrário ao liberalismo francês, por exemplo, né? Ele tinha uma vertente que parecia mais o liberalismo inglês, ele era mais um verdadeiro, entre aspas, individualista. E por aí vai, certo? Então, tá, a gente tem essa tradição do verdadeiro e falso individualismo, segundo o Hayek categoriza, e um lado vai dizer que a liberdade e a racionalidade se dão de formas ilimitadas. O Thomas Sowell fala disso também no Conflito de Visões. E ilimitadas em que sentido? Em sentido que a liberdade implica em disposição de meios de ação. Se você não tem o poder de ação, você não tem liberdade, certo? É isso que o Rothbard problematiza, por exemplo, na Ética da Liberdade, que ele fala que isso é uma confusão de liberdade com poder, né? Que é você dispor dos meios de ação, e assim, é uma liberdade que, em certo aspecto, ela é autofágica. Porque se a liberdade é a liberdade de dispor dos meios de ação, você vai ter que privar a liberdade de outra pessoa pra obter a disposição de todos os meios de ação possíveis. De modo que seria incompatível, né? Uma liberdade, nesse sentido, ser universalizável. Uma liberdade que destrói a si mesma por definição. E, por outro lado, a racionalidade, compreendida como uma racionalidade ilimitada, não é uma racionalidade do conhecimento ortodoxo, necessariamente, mas eu não vou arriscar dizer gnóstico, mas quase gnóstico. Um conhecimento, de certa forma, revelada a um grupo de iniciados, certo? E essa noção, ela é diametralmente oposta do liberalismo, entendido como a liberdade, principalmente daqueles que estavam lutando contra a escravidão, lutando pelo fim da escravidão, uma liberdade entendida como a ausência da coerção externa para fins não defensivos, ou seja, uma coerção que vai te obrigar a fazer alguma coisa com os seus recursos e não propriamente negar uma agressão da sua parte. E a racionalidade é compreendida como, simplesmente, a nossa capacidade de compreender o mundo, ainda que de forma limitada. E, com base nesse conhecimento do mundo, a gente consegue ter ferramentas úteis, certo? Na medida em que a gente consegue compreender o mundo, essa utilidade também vai se mostrar. Então, é meio que essa ideia do liberalismo. E o liberalismo, ele, sob certo aspecto, poderia ser compatibilizado com a doutrina católica e a cosmovisão católica, mas, em sua totalidade, não. Especialmente porque existe um forte relativismo moral dentro do liberalismo, enquanto doutrina política, tá? E esse relativismo moral, por muitas vezes, ele é deletério. E, assim, eu compreendo, como economista, que os valores econômicos, que são sempre valores transitivos, de meios para fins, eles são subjetivos porque eles são relativos aos fins que são determinados pelos indivíduos, pelas pessoas humanas, que estão em N situações e contextos diferentes. Embora alguns contextos se pareçam com outros, eles se diferem dos demais. Mas, que existem alguns valores que transcendem, meramente, a atividade teleológica, como o próprio Aristóteles fala no Eticanicônio, Manuco. Ao mesmo tempo que os valores econômicos são simultaneamente subjetivos e objetivos, à medida em que eles são subjetivos em relação aos fins e objetivos em relação à quantidade dos meios, à disposição física dos corpos, dos meios, dos meios de ação. Bom, então, o liberalismo, dentro dessa tradição, existem essas duas tradições divergentes, mas me parece que, até mesmo para você ter uma convergência com ideias liberais, você não pode acessar, não, mas aceitar a totalidade da doutrina, especialmente no que tange a relativização moral. E uma coisa que eu vejo que entende-se errado em relação ao liberalismo é que compreende-se o liberalismo como uma ideia de que as pessoas não podem julgar as escolhas das outras. Mas isso é uma ideia completamente equivocada, porque até mesmo a ideia de liberdade de expressão, que é tão cara ao liberalismo, é uma ideia que, ao mesmo tempo que ela dá liberdade de você fazer qualquer besteira, ou falar qualquer besteira, você também, as outras pessoas têm liberdade para criticar. Entendeu? A crítica não necessariamente é uma agressão, no sentido mesmo de violar um direito fundamental. Se você não tem direito a sentimento, a honra, porque essas coisas são a estima que as outras pessoas têm sobre você. Então isso não é algo que está sob o seu controle, certo? Então não existe esse negócio de direito a honra, de direito a essas coisas, certo? O direito de bem-estar psicológico, que é uma condição completamente contingente, que não depende de uma norma jurídica. Uma norma jurídica, ela está dentro do âmbito do possível, né? Para algo ser normatizado, ele tem que ser possível. E uma coisa que está além do seu controle não pode ser uma norma jurídica, enfim. E crê-se que o liberalismo fala dessa pluralidade de ideias, que todas as ideias são válidas, mas na verdade, na verdade, no frigir dos ovos, a noção de liberdade de expressão inclui dentro de si a possibilidade de sofrer críticas e de responder a críticas, naturalmente. Aceitar ou não aceitar as críticas e por aí vai. Até essa ideia de que a verdade é relativa, isso daí não me parece ser o caso de todos os autores que se autodenominam liberais. Até porque se a gente só se prender a John Locke e alguns poucos autores, principalmente do início do liberalismo, a gente não vai entender a evolução, provavelmente, dessa filosofia política, embora tenha essa raiz comum, entendeu? E principalmente quando a gente olha para os economistas, muitos economistas auto-intitulados liberais, que na verdade são apenas economistas que defendem o livre-mercado, eles nem têm uma rejeição à cultura ocidental, propriamente dita, mas eles são livres de juízo de valor ao analisar o objeto de estudo deles, que é a economia. O que, para qualquer fim, é algo necessário. Porque até mesmo para você julgar algo, você precisa conhecer aquilo analiticamente para depois tirar as conclusões acerca daquilo, até mesmo dos seus julgamentos de valor sobre isso. Eu não estou dizendo que a gente não possa fazer juízo de valor. Enfim. Mas, no fim das contas, é isso. Em relação ao liberalismo econômico, eu já falei um pouco sobre isso quando eu falei da república e também da ética nincomaco, que o grande problema, na verdade, é que quando alguns católicos tentam normatizar ou dar... Não é exatamente viés a palavra que eu estou buscando, mas uma... Dar ares, digamos assim, de infalibilidade papal. Certo? Para falas do Papa sobre economia, me parece que há uma confusão entre a infalibilidade papal em termos de teologia, em matéria de teologia e de tradição católica, com um diploma de tudólogo para o Papa. Que não é isso que o conceito teológico de infalibilidade se refere. Até o padre Paulo Ricardo tem um texto muito interessante lá no blog dele sobre isso. Certo? Então é isso. Eu estava pensando nesse áudio, eu já estava arquitetando esse áudio já há um tempo na minha cabeça, hoje de manhã, e também um para falar sobre marxismo. Mas eu esqueci. 90% das coisas que eu ia falar. Não, mentira. Mas assim, o essencial está aqui. O que eu acabei de falar para vocês. Então é isso. Mais tarde, talvez ainda hoje, eu transformo isso num vídeo, coloco alguma porcaria de fundo e é isso. Já faz algum tempo que eu estou sem atividade no canal, praticamente uma semana sem postar. Uma semana sem postar. Exatamente uma semana sem postar. E vamos ficando por aqui. Eu vou evitar ficar gravando muito essa semana, mas no que for possível, eu pelo menos vou postando esses áudios. Forte abraço, fiquem todos com Deus e é nóis.